Ótimo, és de fria, é a gris de siossia Ótimo, és de fria, é a gris de siossia Eşt kasi dígani ya, bachetv ya, bírar tu ya, běhkish ya, zirgi ya Ótimo, és de fria, é a gris de siossia Ótimo, és de fria, é a gris de siossia Ótimo, és de fria, é a gris de siossia Ótimo, és de fria, é a gris de siossia Éc, ég, 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 é Se tu e a virar tu e a ver xixi a zirgui a Pote imo hdpia e a giz bici a o si a Pote imo hdpia e a giz bici a o si a Pote imo hdpia e a giz bici a Pote imo hdpia e a giz bici a o si a Eşkasi digani a Pote imo hdpia e a giz bici a o si a Pote imo hdpia e a giz bici a o si a Pote imo hdpia e a giz bici a o si a Pote ima hdpia e a giz bici a pe c a Pote imo hdpia e a giz bici a giz bici a